Ami quer saber o que fazer quando o homem diz que ama, mas as atitudes dele dizem o contrário. Amada, acabei de falar sobre isso. Então, é assim. Às vezes, deixa eu tomar uma água, peraí. Na cabeça dele, o comportamento que ele tem é uma prova de amor pra você. Por exemplo, vamos imaginar que na cabeça dele, dizer que ama, ajudar a pagar as contas, quer mais, cuidar dos filhos, sabe assim, alguns comportamentos, na cabeça dele, aquilo é gesto de amor. Na sua, não. Então, você precisa ter o autoconhecimento suficiente. Aqui já começa a surgir um problema, porque tem um monte de gente que não se conhece de verdade. Só conhece o que tá por cima. Mas, enfim, já já eu falo disso. E aí, você não fala pro outro o que você gostaria. Não fala pro outro aquilo que você deseja. E aí, o relacionamento tem um abismo de problema de comunicação gigantesco. Então, um, você precisa melhorar o seu autoconhecimento. E saber exatamente quais são os atos de amor que o outro tem, que você se sente amado. Dois, você precisa melhorar a sua comunicação e dizer isso pro outro. E três, você precisa saber interpretar as atitudes do outro e pensar. Esse comportamento, quando ele tem, ele está dizendo que me ama. E aí, você consegue ter um relacionamento saudável. Combinado? Laninho, combinado? Ó, dica pra você. Deixa o like, deixa o like. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí